Boa noite galera, vocês estão bem? Mais um vídeo aqui, um vídeo rápido, para a gente não perder os contos. Um casal muito famoso dos Estados Unidos é o casal Eddie e Lorraine. Eles são famosos por serem as pessoas que tiveram mais coragem e dom também, a gente tem que falar isso, para trabalhar com o sobrenatural. Então, quando sempre tinha um boneco, um quadro, algo que caía, aquilo fazia ter alguma manifestação sobrenatural, num lugar, numa casa, numa região, eles eram chamados para ver o que estava acontecendo. E Lorraine tinha visões, era uma mulher muito sensitiva, ela conseguiria perceber as coisas. Então, esse casal, eles passaram a vida em busca desses casos, tá? E um dos relatos que eu vou trazer aqui, vai ser bastante, esse museu que eles criaram, se não for um maior, é um dos maiores museus paranormais do mundo. Certo ganhador, na década de 70, tá terminando de cortar uma madeira no meio de uma mata, e começando a escurecer, ele desce, incitindo a sua casa, e olha um vulto, alguma coisa assim, um boneco de quase dois metros de altura, de chifres, amarrado numa árvore. Ele fica desesperado, começa a correr, correr, e se perde no meio da floresta, por causa do medo, não sabe para onde está indo, até que aparece um homem idoso, com uma capa preta, e apenas mostra para ele, para ele seguir em direção a alguma coisa. E ele consegue sair da floresta. No outro dia, a fama dessa família do Ed e da esposa dele, já corre nos Estados Unidos, várias regiões, ele entra em contato, e passando alguns dias, eles vão até essa floresta, e buscam esse boneco, buscando esse boneco, eles trazem para esse museu, que ficava embaixo da casa deles, nos Estados Unidos. Para vocês terem só uma noção da ideia, esse boneco, ele tinha uma energia negativa tão grande, que segundo eles, esse boneco foi feito vários e vários e vários sacrifícios para esse boneco, para essa entidade, que a gente não sabe é o certo. E essa mulher desse casal, a Lorraine, ela teve, se eu não me engano, levitações, o sistema nervoso dela, psicomático, ela teve mais de semanas de problemas. E como que eles foram fazendo para quebrar um pouco a força desse ser infernal? De 15 dias, ou semanas em semanas, um padre ia lá e benzia todos os objetos que estão lá dentro. Nesse museu, que é um local bom de se conhecer, até a Annabelle está guardada lá numa caixa. E conta a lenda que quem olhar diretamente para os olhos desse boneco, tem perturbações para a vida toda. Até amanhã, galera! Tchau, tchau!